oi Eduardo meu cara tu comecei a gravar seu animal ou não pode cagar nesse banheiro Eduardo cadê você palhaço sai daí nada não vai sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente não a fossa tá lá ó é uma cratera que tem lá e o marido excelentíssimo foi atrás da madeira para mexer naquilo lá debaixo dessa chuva que lá vai ser uma fossa é bom que a grama vai ficar bem adubada né que o Eduardo meu é um animal né aqui ó o café vem cá o café tá aqui fazendo faxina o café virou faxineira só que olha só café tá deixando o chão muito molhado que eu molhei toda minha meia eu vou ficar doente aqui ó tá bem não mas vem aqui olhar ó tá molhando muito e eu tô sujando a casa o o mini reter já comeu tudo meus doces não o café já limpou aqui ó gente já tirou toda aquela poeirada que tinha ele tá desde o café o café desde que hora você tá trabalhando desde as 10 né quando eu levantei já vim e agora né o café é o exemplo de funcionário né desde as 10 sabe o que que ele tá fazendo isso ó ele tá com medo de não receber o salário dele que o Jonathan já tomou todo o meu dinheiro aí o Jonathan falou pra ele assim ó que Deus lhe pague aí tá mostrando serviço que o Jonathan ficar com dó é o Jonathan ó mas essas lâmpadas também fraquinha né tá mais forte né tá mais forte né né é 30 segundos velhos né ui não não vai ficar nem um segundo ó família já tá tudo limpinho só que eu vou dizer uma coisa pra ti que eu tinha que ter limpado a janela né ó ó ó ó ó ó J M ai puxa saco do papai ai puxa saco do papai ai puxa saco do papai ai puxa saco de bebê ai é verdade café ó limpou que nem a tua cara como é que como é que nós vai pintar com esse monte de massa aqui ó aqui foi o coelho que passou o pano aqui não tá louco quem que passou o pano aqui não foi eu que passou o pano aqui claro que ficou melhor não foi melhor deixa eu contar um negócio pra vocês ó eu falei já em vários vídeos aí que eu não sabia qual quarto ficaria pra mim eu achava que nós ia ficar com aquele quarto ali que é o maior e não é nem por ser o maior é por ser aqui atrás enfim e aí a sogra ficaria com esse aqui aí eu conversei com o Jonathan e o Jonathan disse que não que a suíte vai ser nossa porque quando a gente vem pra cá ele vai ter privacidade no banheiro dele cantinho dele e esse quarto realmente ficou pequeno pra sogra eu já tinha falado né em outros vídeos que eu achei que ficou pequeno pra ela porque ela tem as coisinhas dela ela não vai se desfazer de tudo então aquele lá fica maior pra botar um guarda-roupa muito maior e nós vem só pra passar uma semana 10 dias então dá pra botar uma coisinha pequenininha vai ficar bem melhor vai ficar bom então já vou pensar na decora esse é meu esse é o meu como é que é? teu quarto e por que que tu acha que isso aqui vai ser teu quarto? por que que tu acha que tu tem o direito de ter um quarto? quer que eu te diga o direito? quero o que é? o Jonathan é meu pai, você é minha mãe, a sua Elia e a minha avó e é isso aí eu também, eu não lembro ter parede eu não lembro ter parede eu não lembro ter parede é filho de chocadeto se for não é que eu vejo, não lembro ter parede essa criatura aí ultimamente que eu tô vendo, parece mesmo o que? não desgruda, não é um grude não é que vocês vão ver mais atrás? meu Deus do céu esse pedreiro caiu na casa, faz isso aqui ó é isso, não tem problema, vou colocar minha cama aqui ó ó, não tem um vídeo que a gente não reclama do pedreiro mas é verdade que o pedreiro cuida meu Deus do céu ó, porque olha que o filho dele vem ajudar nós a trabalhar, né, tem que ficar ajudando, né é bom que ele aprende quando ele for fazer o trabalho dele, pensar o dia que o tio e a filha não querem que eu ficar ouvindo merda, que eu vou fazer bem feito ó, vou colocar minha cama aqui ó, vou colocar minha cama aqui ó, o Jonathan já sabe disso? já, vou botar meu princesão aqui ó ó, a mesa é grandão aqui ai, Rafael, eu não tô nem ouvindo essa merda ó, cadê a tinta pra nós começar a pintar? vamos arrumar o quarto pra ele arrumar o quarto pra ele? tu disse que ele merece? ah, mas pode até ser o quarto dele aí quando a gente vem com a galera toda, vai todo mundo ficar no quarto dele vai tudo ficar no teu quarto vai morar com a vovó? é? vai morar com a vovó? vou nada vou nada tá querendo vir morar com a vó? ó, café, eu não vou pisar aí que eu vou molhar mais ainda minha meia depois minha meia tá cassistite olha a cor dos meus pés da minha amiga tem que fazer o guarda-roupa no teto guarda-roupa no teto? é? por quê? não vai caber aquela hora de ser gigante vamos assim, casal ah, vai ser cama de casal gigante aproveita põe o teu quarto faça ele vai pintar teu quarto não, o quarto não terminaram de lixar ainda que esse pagamento que o espreito evade ah, não terminaram de lixar esse aqui, hein? mas tá na massa secada verdade o animal do índio, né? é deu uma serrada quando a passar aqui mas tem outro quarto que ele faz da vovó? tem uma massa que era do lado de fora, que é acrílica e tinha a massa só aqui dentro o animal do índio deu uma serrada quando a passar aqui pô, esse pedreiro já é burro, né, caralho? tá muito torto não tinha visto ainda? não tinha visto ainda? não, não era pra ser reta? era meu, pedreiro, você é muito boa não é, ele é inovador, entendeu? tá fazendo inovações na área da construção tá tentando fazer um 3D, né? é, tá inovando, entendeu? é igual esse aqui, ó não, eu vou molhar meus peças pra mostrar ah, meus vídeos é o máximo, né? aqui, ó, como é que eu vou botar a tábua da mesa aqui com essa tomada colada na altura do negócio? é um barato, né? o quê? ai, vai lá ai, bate até o cabelo, pedreiro a boca aberta eu vou pegar aqui você machucou vai tomar banho aqui, né? vou botar a toalha aqui vou botar a toalha ali pra molhar só que tem um... o quê? ai, trovão eu disse que era o Joana se o Joana chega aqui, né? não tiver trabalhando sabe que, olha, ele já tá virado não demora, porque tá chovendo ele vai ter que ir trabalhar na chuva ó, vê os negocinhos que eu falei pra pintar cadê a bandejinha, rolinho? o Eduardo vai pintar o quarto da vovó, então vai sim não, aquele lá é o meu, o meu e o Joana eu que vou pintar esse aqui eu vou pintar esse aqui você vai pintar o quarto da vovó não, olha o tamanho bem grandinho, neném vai sim, Eduardo vai pintar esse aqui, ó ó, sabia que eu ainda não casei com o dono da Celeste que se não tá no banheiro não tem nada pra fazer aqui apaga a luz apareçado vai, cara, vai, Eduardo pega as coisas pra nós começar a pintar, pô pintar isso aqui não veio então vamos fazer o seguinte olha aqui, presta atenção vamos desmenar o quarto vamos desmenar você pega uma parede ou pega outra adoro, então topa só porque o nosso quarto vai ter pra onde o nosso quarto vai? eu sei o quê? o guarda-paparele o bacão o padre V liga o bar meu ventilador já detectam meu material o ar-condicionado ah, não eu não vou pagar o ar-condicionado no corte desse tamanho, né? ah, claro o empenho não é grandão ah, o teu é maior, né? mas tu vai ter que pagar quanto do ar-condicionado? vou lá vai o café tá fazendo o quê? fugindo do serviço tá fugindo do serviço? tudo duro é pedreiro, né? fazer o quê? ah, mas dá pra usar pra tinta, não dá? o que que você vai se esperar de um pedreiro? e como que vai limpar isso aí? lava na água da chuva vai café você já tá com a mão na massa vai, mas vai ficar te esperando aqui ah, verdade eu não vou aí peraí que eu vou lá na janela ó nem pro pé vai dar uma ai, Eduardo vai te merda é teu quarto nossa, piscina dá pra dar um tibum dá pra dar um tibum ali, ó top das galáxias vambora deixa o café lavar o bagulho lá e daí vamos começar as pinto ai, eu tô gravando assim, ó as pinturas as pinturas as pinturas tem duas piscinas, na verdade porque ali também tá juntando água olha ela é pau é mais um vídeo pro canal vai café, acelera essa porra aí, cara como é que tu vai lavar nessa goteirinha? meu senhor pode abandonar que não vai pintar e o rosto vai chegar e a gente vai estar aqui moscando é verdade a gente vai levar uma burbada não tem que acabar o gramos, a merda abre aí vai, abre aí como é que abre? pô, tamo sabe nem uma lata de tinta tem que tirar o gramos três horas depois bom, família estão aqui, ó os meninos trabalhando oi, vai dar trabalho, né porque nós tava confundindo achando que o fundo já era uma tinta, né é e o fundo é só uma cola primeiro vai te cercar oi, mas depois a gente tem que lavar esses pincel bem lavados pra poder botar a tinta, né não pode deixar esquecer senão vai ter que comprar mais rolo e o homem vai dar um treco aí, ó, família os pés já tão viário pra cá na verdade a gente fica brincando aqui um vai pintar um lado o outro vai pintar o outro mas a gente tem que meter a mão na massa todo mundo junto eu tô metendo até os meus cabelos na massa, né porque eu mergulhei o meu cabelo no balde da cola aí agora eu tô terminando as rebarbas aqui do nosso quarto aí depois a gente vem aqui, ó tem que terminar esses cantinhos aqui de massa ainda, família e é trabalho, né vamos ver se nós termina pelo menos ó, se nós começar a passar tinta branca hoje o homem já vai dar uma acalmada mas dá, né porque assim, ó vocês não tem noção de como o homem tá surtado com a menina por causa dessa chuva ele tá tendo um treco então nós tá acelerando aqui pra pelo menos começar a passar tinta branca hoje terminar hoje só vamos escutar elogio hoje é, nós vai ter que escutar uns elogio hoje porque senão nós não é nós tá lascados então bora trabalhar a família bora a gente volta no próximo vídeo com a cara do Eduardo sendo enfiada dentro de uma lata de tinta branca nada nada você vai ver que não para de desperdiçar a cola no chão, Eduardo também você só sai coisa ruim dessa boca, guri o tempo inteiro chamando capiroto ó, passei cola no meu mega olha ali enfiei dentro do balde sai fora, café nem vem sai, café sai, café balasso